Aquela ansiedade de fazer a primeira viagem para fora do país. Esse é um sentimento que muitos de vocês já devem ter sentido, certo? Mas, nem sempre as coisas saem como planejado. Existem alguns pequenos detalhes que podem fazer você passar vergonha fora do Brasil. Eu sou Ivan Lima e hoje vou mostrar alguns erros que os brasileiros cometem em outros países. Confundir mui e mútuo. Por incrível que pareça, as duas palavras têm o mesmo significado, mas têm regras completamente diferentes em relação ao uso. Qual a diferença? Primeiro, que mui é usado antes de adjetivos, advérbios e particípios. Exemplos? Muy belo ou muy grande. Nos outros casos, é usado mucho, variando conforme o número e o gênero. Quando falamos, você tem muita pressa, por exemplo, usamos o mucho, ficando, tu tienes mucha prisa. Então, se um dia você for viajar para um país onde se fala espanhol, por favor, não cometa o erro de confundir muy e mucho. Dirigir sem bafômetro na França. Por incrível que pareça, quando os turistas alugam um carro na França, eles são obrigados a adquirir seu próprio bafômetro. Desde julho de 2012, uma nova lei em vigor na França exige que todos os carros tenham um kit bafômetro no porta-luvas. Esta medida tem como objetivo incentivar os motoristas a usá-lo, antes de dirigir, para prevenir acidentes. Então, caro amigo, se um dia você for para a França e alugar um carro, não se esqueça em momento algum de conferir se a empresa onde você alugou o carro disponibilizou o bafômetro. Dirigir em mão inglesa. Já que falamos em dirigir, não podia deixar de citar a mão inglesa. Em alguns países, como o Reino Unido, Nova Zelândia e Índia, os carros têm o volante do lado direito e as vias são invertidas em relação às regras brasileiras. Ou seja, é completamente diferente do trânsito brasileiro. Então, vamos pensar. Se você pretende virar para a direita, terá que entrar na pista à esquerda. É complicado e necessita muita atenção, até se acostumar. Então, o ideal é manter a calma e reduzir a velocidade, até seu cérebro se adaptar. Na Índia, é proibido tocar uma pessoa do sexo oposto. Se aqui no Brasil, nós cumprimentamos as pessoas com um abraço e beijo no rosto, saiba que na Índia, as coisas são completamente diferentes. Eles não tocam na pessoa do sexo oposto, nem na hora do cumprimento. Além disso, os gestos de carinho em público não são vistos com bons olhos. O comportamento entre homens e mulheres na Índia é tão diferente do nosso, que as mulheres costumam andar apenas com outras mulheres, a não ser que seja o pai ou o marido. Fazer o gesto de ok. Sabe aqueles simples gestos do ok? Bom, para nós pode significar que está tudo bem, ou que um acontecimento saiu como esperado. Em países como Turquia, esse gesto é considerado vulgar e ofensivo, e não costuma ser usado pelas pessoas. Já na França e na Bélgica, o gesto significa que a pessoa é um ninguém, ou um zero à esquerda. Então, quando você for viajar, tome muito cuidado com os significados dos gestos usados no Brasil. Não dar gorjetas para os americanos. Aqui no Brasil, temos a opção de querer ou não dar 10% da conta de gorjeta para o garçom. E pelo fato dos atendentes não ganharem muito bem, as gorjetas fazem muita diferença no orçamento no final do mês. Então, caso um dia você for visitar os Estados Unidos, não se esqueça de dar uma gorjeta para o garçom. Caso contrário, ele ficará muito ofendido. Agora, se você estiver no Japão, dar gorjetas ao garçom no Japão é um gesto subestimado. E eles encaram isso como um desprestígio ao seu trabalho. É como se você se sentisse superior ao garçom, por ter mais dinheiro e tentar pagar mais do que o serviço vale. Por hoje, é isso. Tchau!